Estamos de volta, agora às 6 horas e 14 minutos e a gente volta com notícia boa. As sete universidades estaduais aqui do Paraná vão receber investimento de 150 milhões de reais para a melhoria da infraestrutura e a Fundação Araucária, que apoia o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, vai receber 56 milhões de reais. Os recursos vão ser investidos em sete programas. O maior montante será destinado à infraestrutura das universidades estaduais, 150 milhões de reais. O investimento vem do Fundo Paraná, que é composto por uma parte dos impostos arrecadados pelo Estado e gerido pela SETE. Além dos recursos investidos em infraestrutura, foram anunciados também mais de 56 milhões de reais para investimento em bolsas de estudo, geridas pela Fundação Araucária. Entre os programas a que serão destinados esses recursos está uma nova ação, o Ganhando o Mundo Ciência, projeto inspirado nas bolsas que já são oferecidas pelo governo do Estado aos alunos das escolas estaduais. A partir de agora, estudantes das universidades do Estado, que fazem iniciação científica e também professores, terão a oportunidade de estudar por um período fora do país. Esse ano, nós possibilitarmos a 100 jovens das nossas universidades bolsistas de iniciação científica ou ex-bolsistas a estarem presentes em algumas universidades estrangeiras que estão sendo conveniadas conosco. 56 milhões estão destinados a diferentes programas de bolsas de estudo, voltados à pesquisa, extensão, pesquisa aplicada à inovação. Neste ano, o Ganhando o Mundo da Ciência contará com verba de 11 milhões de reais. Hoje nós estamos anunciando o maior investimento da história do Paraná em ciência, tecnologia e pesquisa e também entre todos os estados brasileiros, proporcionalmente, é o maior investimento feito no Brasil, com muita alegria, junto com todos os reitores das nossas universidades estaduais, também o corpo técnico de professores, mestres e doutores, além de um grande anúncio também para investimento em infraestrutura das nossas universidades. São 150 milhões de reais para infraestrutura, são mais 50 milhões de reais para bolsistas, quer dizer, pegar os nossos estudantes que já estão aí no penúltimo ano, no último ano, tendo a oportunidade de também já ter, ser remunerado para fazer um trabalho de experiência em áreas que são da sua formação também é muito importante, estamos anunciando isso hoje. Enfim, é um dia de comemoração para o ensino superior paranaense.